Olá, este é o EcoSenado e você vai ver nesta edição a necessidade da preservação do cerrado, o berço das águas do Brasil, a savana com a maior biodiversidade do mundo e como o desmatamento coloca o bioma em risco. Plástico nos oceanos. O Congresso debate um projeto de lei que trata da economia circular desse tipo de resíduo no Brasil. Nosso país polui os mares com 325 mil toneladas por ano. Sabia que mesmo pequenos cursos d'água podem gerar energia elétrica? A startup brasileira Hidrio desenvolveu uma microcentral hidrelétrica para esses casos. E o novo quadro do EcoSenado? Iniciativas do público infanto-juvenil de preservação do meio ambiente. Na estreia, crianças debatem temas relacionados à ecologia, sustentabilidade e política ambiental. Animação com hexágonos, aerogeradores e vegetação ao fundo. EcoSenado. O Dia Nacional do Cerrado é comemorado em 11 de setembro. A data foi criada há 20 anos para que seja reconhecida a importância da preservação desse ecossistema, riquíssimo em biodiversidade e em recursos hídricos, e que está ameaçado pelo avanço do desmatamento. Cerrado, segundo maior bioma da América do Sul, é a savana com mais biodiversidade no mundo. Ele cobre 24% do território brasileiro com uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. E abriga as grandes reservas subterrâneas de água doce brasileiras, fonte de oito importantes bacias hidrográficas do país. São Francisco, Araguaia, Paraná, Jiquitinhonha, Xinguim, são todos esses rios dependentes da água que vem do Cerrado. A gente também tem uma importância biológica extrema. O Cerrado tem mais de 11 mil espécies de vegetação, de flora, e também na questão da fauna é riquíssimo, com forte endemismo. Um local com grande representatividade de espécies nativas do Cerrado é o Jardim Botânico de Brasília, que tem quase 5 mil hectares de fauna e flora preservadas. Diversas imagens de flores, tamanduá e vegetação. São cerca de 1.800 espécies de flora mapeadas e arregistradas aqui. Isso equivale hoje a cerca de 45% das espécies de flora do Distrito Federal e cerca de 500 espécies de animais vertebrados. A gente não está contando os insetos, a gente está falando só dos répteis, mamíferos, aves, anfíbios. E a gente tem muitos predadores de topo aqui. Temos registros da onça parda, lobo-guará, algumas espécies difíceis e ameaçadas, como tatucanastra. Por ser um ambiente muito preservado, com muitas espécies, inclusive muitas espécies endêmicas, algumas que são encontradas só aqui no Jardim Botânico, acaba atraindo diversos pesquisadores para essa região, para estudar essas espécies e a interação dessas espécies com o meio. Então, aqui no Cerrado, a gente tem alguns representantes muito interessantes, por exemplo, a Velose, a Canela de Ema, que é uma espécie típica daqui. Aqui no Jardim Botânico, a gente tem um adensamento muito grande dessa espécie. E alguns estudos indicam que é uma espécie que tem um crescimento muito lento, de cerca de um centímetro por ano. Então, se a gente pegar uma espécie aqui de mais ou menos 1,80m, 1,90m, a gente está falando já de uma espécie de um indivíduo de pelo menos 190 anos aqui dentro do nosso Jardim Botânico. Mas o bioma está ameaçado. É o que tem no país a menor porcentagem de área legalmente protegida com unidades de conservação, pouco mais de 8% do território. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que nos sete primeiros meses deste ano, houve um aumento do desmatamento de cerca de 20% em relação ao mesmo período de 2022. Foram mais de 5 mil quilômetros quadrados desmatados dentro do Cerrado brasileiro e mais de 9 mil alertas. Os principais estados onde houve aumento de desmatamento são os estados do norte do Cerrado, na região conhecida como o acrônimo Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma área de grande expansão agrícola do momento, é a fronteira agrícola do país hoje, uma das principais fronteiras agrícolas, e onde se concentra a maior parte do desmatamento. Hoje, cerca de 48% do bioma já foi desmatado, lembrando que é um bioma gigantesco, ele é quase o tamanho da Europa Ocidental. E as taxas de desmatamento vêm crescendo no bioma, já se vão mais de 4 anos com as taxas crescentes, começando em torno de 5 mil quilômetros quadrados por ano, passando de 11 mil quilômetros quadrados por ano, e com taxas mensais também crescendo, ao contrário do que vem acontecendo na Amazônia. E na sua opinião, a tensão dada pelo governo à proteção da Amazônia é maior do que a proteção ao cerrado? Sim, é sim. A gente tem vários elementos que demonstram isso. Por exemplo, a questão da reserva legal. A reserva legal, que é essa porção que deve ser protegida dentro da propriedade rural, ela é de 80% na Amazônia, enquanto que no cerrado ela é de 20%. Então, é exatamente o oposto. O ambientalista explica que um dos impactos mais severos da destruição do cerrado é sobre o ciclo hidrológico. A vazão dos rios do bioma já caiu em cerca de 15%, com a tendência de chegar a 34%. E isso impacta a todos. A quem está no centro urbano, que pode viver escassez, a questão energética, porque nossa matriz energética depende das hidrelétricas, e também para o abastecimento das comunidades tradicionais no meio rural e para o próprio insumo para a agricultura. A justificativa do Ministério do Meio Ambiente para o difícil controle é que a maior parte dos desmatamentos no cerrado é autorizada por órgãos estaduais, esfera que tem a competência para emitir autorizações. Então, o que nós estamos fazendo é diagnosticando o que é desmatamento ilegal do legal, separando, para poder ter uma ação muito forte do IBAMA em articulação com os estados para fazer a fiscalização do desmatamento ilegal, e vamos estudar o que é possível fazer para desestimular o desmatamento especulatório. Com isso, a gente acredita que é possível reduzir, pelo menos, algo em torno de 50% as taxas de desmatamento no cerrado. É uma situação inversa da que a gente tem na Amazônia, onde quase todas as terras são públicas, quase todo o desmatamento acontece sem a autorização dos órgãos ambientais. Então, existe uma diferença, o IBAMA tem uma eficiência muito maior das ações de comando e controle quando o desmatamento é ilegal. O governo federal faz uma revisão do PP Cerrado, plano de ação para prevenção e controle do desmatamento e das queimadas no ecossistema. Vamos apresentar uma proposta para a consulta pública na Semana do Cerrado, numa audiência pública que deve acontecer na Câmara dos Deputados no dia 13 de setembro. Ali a gente disponibiliza o plano para uma consulta pública de provavelmente 15 dias e, ao mesmo tempo, na audiência pública já vamos colher subsídios. Enquanto isso, a gente está conversando com os estados, a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, tem um GT Cerrado, nós estamos articulando propostas de atuação junto com os estados e com foco no chamado Mato Piba. O IBAMA também está trabalhando de maneira muito forte o tema do fogo no Cerrado. Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA. O IBAMA está trabalhando com o manejo integrado do fogo e o IBAMA está elaborando planos de prevenção e combate aos incêndios florestais em todos os biomas brasileiros. Por vários ângulos diferentes, a tela exibe a fauna e a flora do Cerrado. Veja logo mais nesta edição a urgência de uma lei que mude a cadeia de produtividade de materiais plásticos no Brasil e, assim, proteja os oceanos desse tipo de poluição. Animação com painéis solares, aerogeradores e árvores. Ideias verdes. A microcentral hidrelétrica é um equipamento capaz de gerar energia elétrica a partir de locais com pouca disponibilidade de água, como em propriedades que possuem pequenos rios. Segundo a Hidre, o startup brasileiro de soluções na área de engenharia, que desenvolveu a MCH, qualquer córrego ou riacho com vazão mínima de 5 litros por segundo pode produzir energia elétrica para abastecer até 4 casas de porte médio. Funciona assim. A água entra na máquina por uma tubulação. Lá dentro, é direcionada para o motor por meio de bicos injetores que fazem a turbina girar. O movimento da turbina aciona o gerador e a energia gerada por ele passa por um circuito de potência, que é então conectada no inversor da tensão. A energia sai do inversor e entra na rede da propriedade por essa tomada. E a água que gerou a energia nesse processo sai do equipamento por essas saídas traseiras. Cada unidade é capaz de gerar até 720 kWh por mês. A startup promete retorno de investimento em uma média de 4 anos. O dono da máquina, além de usar para o consumo próprio, pode rentabilizar a energia limpa e renovável gerada. 325 mil toneladas. Esse é o peso do lixo plástico que o Brasil despeja por ano no mar. A informação foi divulgada pela Oceana, organização internacional dedicada a promover mudanças em prol da conservação da vida nos oceanos. Quando decomposto pela ação do sol e do mar, o plástico se desintegra em micropartículas, que são confundidas com alimentos e ingeridas por espécies marinhas. De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, esse fato leva, anualmente, 100 mil animais marinhos à morte. A companhia de consultoria empresarial McKinsey alerta. Se o ritmo de consumo continuar o mesmo, em 2050 pode haver mais plástico do que peixes nos oceanos. Baleia emergindo. No último dia 15, 60 organizações preocupadas com esse enorme volume de lixo plástico despejado nos oceanos lançaram no Congresso Nacional a campanha Pare o Tsunami de Plástico. Para frear essa onda gigante de plásticos espalhados pelos mares, nada melhor do que uma grande corrente envolvendo a sociedade civil e o poder legislativo federal. O evento aconteceu na Câmara dos Deputados e serviu para chamar a atenção do público para o Projeto de Lei 2524 de 2022, que regulamenta a economia circular de plástico. Esse é um problema global, né? Nós já temos visto isso. E a magnitude desse problema tem demandado soluções locais. Porque o plástico não é produzido no mar, ele é produzido em terra. Nós despejamos mais de 325 mil toneladas a cada ano de plástico nos oceanos. Em todos os trabalhos feitos, por exemplo, das iniciativas de limpeza de praia, 70% do que tem lá de rejeito e aparece como resíduo é plástico. O plástico produz um efeito danoso sobre a fauna marinha. Os pescadores têm suas redes destruídas por plástico. O turismo é afetado pela poluição de plásticos nas praias. E nós temos alternativas para isso. Além de ser, pelos dados da ONU, o segundo tema mais urgente do meio ambiente, o plástico, a gente também tem uma questão de saúde pública. Então, não está mais no momento de botar essa culpa no consumidor, né? A gente tem que, de fato, criar uma lei que reduza a produção do plástico. Porque o Brasil é um grande produtor. A gente tem que fechar a torneira da produção do plástico. E se a lei for aprovada, ela pode ajudar a fechar essa torneira. O texto da proposta estabelece que a produção de descartáveis fica proibida. Todo plástico deverá ser reutilizável, reciclável ou compostável. O único ambiente capaz de trazer uma solução ou uma resposta a esse problema tão complexo, de dimensões tão grandes, é essa casa. É o Congresso Nacional. Como trazer uma solução para esse problema de longo prazo? Que não trate isso só como um resíduo já no fim da sua cadeia, mas que previna que isso aconteça atacando o problema na sua origem. E por isso foi desenhado, então, o projeto de lei 25-24 de 2022, apresentado pelo, então, senador Jean-Paul Prats, que está da Comissão de Assuntos Sociais, esperando uma avaliação. E adotamos medidas concretas para reduzir a produção de plástico. Senadora Zenaide Maia, PSD Rio Grande do Norte, relatora do PL 2524 de 2022. Estamos trabalhando em prol da saúde, do bem-estar de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. O projeto deve passar pelas comissões de assuntos sociais e de meio ambiente do Senado para ir para a Câmara dos Deputados. A previsão é de que a tramitação seja rápida. Tenho certeza também de que o próprio Senado... Senador Huberto Costa, PT Pernambuco. Isso é um clamor da sociedade. A aprovação desse projeto é um elo importante da corrente. E a conscientização da população é mais um desses elos. Alguém tem que começar. E é por aqui que nós estamos começando. Você mudar qualquer coisa, um hábito, uma escolha, qualquer coisa que você muda é difícil. E a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que mudar a nossa forma de consumir. A gente vai ter que mudar a nossa forma de pensar. A gente vai ter que mudar a nossa forma de viver. E é agora. É a hora de agir. E a gente conta com o apoio de todos. Obrigada. De 11 a 16 de setembro vai acontecer a terceira edição da Semana Integrada do Cerrado. Desta vez, ela terá como tema os 20 anos do Dia Nacional do Cerrado. Na programação, atividades onde o bioma está presente, em nove estados e no Distrito Federal. O evento também poderá ser acompanhado virtualmente pelo canal Semana Integrada do Cerrado no YouTube. A participação é totalmente gratuita, com entrega de certificados. Para mais informações e inscrições, acesse ifg.edu.br ou o perfil da semana no Instagram, arroba semana.integrada.cerrado. O Senado analisa um projeto de lei que cria o Programa Agente Jovem Ambiental. O PL 3097, de 2021, tem o objetivo de ajudar na implementação da Política Nacional de Meio Ambiente pela atuação de jovens entre 16 e 21 anos em ações de educação ambiental e disseminação de boas práticas. De autoria do senador Jax Wagner e relatoria da senadora Tereza Leitão, a lei deve levar o nome de Lei Alfredo Cirquiz, ambientalista, político, jornalista, escritor e ex-deputado federal que deixou o legado à agenda ambiental nacional e internacional. O projeto aguarda votação na Comissão de Meio Ambiente. Confira agora o novo quadro do EcoSenado, o Ecoar. A animação em forma de desenho com o planeta Terra girando, Ecoar. Uma menina está abraçada em uma árvore. Outra menina encosta em uma árvore e olha para cima. A câmera caminha pela vegetação. A tela é tomada por animação de borboletas. Crianças de mãos dadas secundam uma árvore. Ecologia, política ambiental, sustentabilidade, crise climática. Será que esses são assuntos só de adulto? Claro que não, né? Mais do que nunca é preciso que crianças e adolescentes saibam quais são as causas de desequilíbrios no planeta e como fazer para evitá-las. E olha que muitos estão preocupados e já se movimentam para ajudar na preservação da natureza. A partir de agora, teremos aqui no programa EcoSenado um novo quadro, Ecoar. O verbo significa fazer com que um som seja ouvido de longe, repetidamente. Esse vai ser um espaço para mostrar iniciativas dessa galerinha pelo meio ambiente hoje que podem ser transmitidas para todos os cantos do país e do mundo, incentivando, fazendo com que sejam replicadas e dêem resultados positivos às futuras gerações. A gente vai fazer não só ações reverberarem, mas também ideias e mensagens sobre proteção e conservação do nosso planeta. Hoje, para estrear, a gente vai bater um papo com meninos e meninas nesse parque gostoso aqui em Brasília para saber um pouco sobre o interesse deles pelos temas ambientais. Gente, vamos falar de um problemão para o meio ambiente, que é o lixo. Vocês acham que o lixo é um problema? Sim! Por quê? Quem quer falar? Laura? Além de poluir a natureza, a água... Laura Rocha, 10 anos. E o que pode acontecer nos rios? Pode, por exemplo, que for uma sacola plástica. Pode matar uma tartaruga. Os animais que vivem na água, vocês já viram foto, eles podem confundir o plástico com alga e querer comer. O que pode acontecer com esses animais? Eles podem acabar morrendo, se engasgando e ainda eles podem ficar presos com a sacola. E qual que é a importância, então? O que a gente pode fazer para diminuir o lixo? Não jogar lixo na rua. Reciclar, Mariana. Reciclar é um dos três R's. Vocês sabem quais são os outros R's? Sim, reduzir e reutilizar. Reduzir, reutilizar e reciclar. São cinco, Pedro? Três. Marcelo, fala, quais são os cinco R's? Repensar, reduzir, reciclar, reutilizar e recusar. Tudo que é descartável é legal? Não. É melhor usar o que, então? Por exemplo... Vidro. Vidro, porque você pode lavar e usar de novo. Então esse é o reusar, reutilizar. Você já montou algum brinquedo? Você já fez, você já brincou de alguma coisa com papelão? Na casa de férias eu escolhi papelão. Carol Castro, oito anos. Eu também usei uma mesinha. Helena, seis anos. Se você não tivesse feito, ela ia para o lixo, né? Mariana. Um dia eu peguei uma garrafa pet e fiz um boi. Mariana Maturana, oito anos. Um boi de brinquedo? E você usa esse boi? Você fica brincando com ele até hoje? Às vezes, sim. Helena. Um dia, na minha tarefa da escola, a tia pediu para a gente fazer um pé de feijão em casa. Aí eu usei a garrafa pet. E na escola, vocês todos aprendem isso? Sim. Que é importante diminuir o consumo de lixo. Quem que pode explicar para mim o que significa lixo seco e lixo molhado? É o... Miguel. Lixo molhado é resto de comida, essas coisas assim. E lixo seco é lata, escatável. E sobre água, gente? Eu queria saber se vocês economizam água, porque a água, ela não é infinita, né? Então a gente tem que economizar porque um dia pode acabar. Vocês aprenderam isso na escola também? Sim. E 70% do mundo tem água e os outros não é terra. Legal. E sobre energia? Quem quer falar sobre energia elétrica, energia? Quais são os tipos de energia que a gente tem aqui no país disponível para a gente? A gente tem a energia elétrica, a energia hidráulica, a energia solar, a energia eólica e a energia eólica. E qual que é a melhor? As melhores para vocês são as que não prejudicam o meio ambiente. A eólica, a hidráulica e a solar. Quando vocês estão no quarto e a luz está acesa, mesmo de noite, sai do quarto, o que é melhor fazer? Descargar as luzes. Você faz isso, Pedro? Sim. Você economiza a luz na sua casa? Sim. Toda hora. Pedro Barbosa, 10 anos. Quando eu chego para algum lugar, ligo, aí depois quando eu chego no final, desligo. Aí quando eu chego no outro lugar, ligo. Muito bem. E quem é que mora em prédio que tem elevador? Vocês moram em prédio que tem dois elevadores? Sim. Um do lado do outro? Sim. Quando tem dois elevadores, um do lado do outro, o que é melhor fazer para economizar energia? Só chora apenas um dia. Isso. Porque senão vai ter energia gasta com o movimento dos dois, né? Dos dois elevadores. Mas melhor ainda é o quê? Ir de escada. É. Né, Miguel? Ou chamar o que está mais perto. Que além de ser mais rápido, eu gasto mais energia. Muito bem. E o que vocês acham da proteção aos animais? Vocês querem que os animais sempre fiquem protegidos? Sim, sim. Você sabe sobre espécies ameaçadas de extinção, Marcelo? Fala para mim sobre isso. Algumas espécies, como a arara azul, o mico-leão dourado, os coalas. São muito ameaçadas de extinção hoje em dia por conta de caça que vendem ilegalmente esses animais silvestres. Isso acaba desbalanceando a cadeia alimentar e trazendo a perda da biodiversidade do planeta. Muito bem. Bom, vocês querem preservar, ajudar a preservar o planeta? Sim. Se a gente não cuidar do meio ambiente, a gente pode acabar se arrependendo e quando a gente for tentar salvar, eles já vão ter morrido. A gente também faz parte do meio ambiente, a gente está prejudicando nós mesmos. Se a gente não cuidar do meio ambiente, do vento e desmatar o meio ambiente, a gente pode morrer se a gente não plantar outra coisa no lugar do desmatamento que a gente fez. E aí a gente morre. Em alguns lugares, nos morros e nas montanhas, quando as pessoas cortam as árvores e não tem muitas, tem mais chance de desmoronamento. E quando tem mais árvores, tem menos. Se a gente não respeitar, a gente pode acabar matando uma vida sem nem ser de propósito. Sem nem tentar. Se a gente estiver maltratando o meio ambiente, ele dá comida para a gente, ele dá água. Então se a gente maltratar ele, ele não pode dar mais. Porque ele não dá, é ele que faz o ar. A ganância e a vontade pelo poder das grandes empresas usam isso como fonte de desmatar e desmatar e desmatar a natureza e prejudicar mais ela. Sendo que eles não percebem que um planeta B não existe. A tela é tomada por vegetação e animação de borboletas. De mãos dadas, as crianças e a apresentadora circundam uma árvore. Lentamente a câmera sobe, exibindo a copa das árvores em um parque na cidade. Eco! Chegamos ao fim de mais um Eco Senado. Obrigada pela audiência. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, acesse nosso site senado.leg.br.tv. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau! Os créditos entram em tela. Ao fundo são exibidas imagens do Cerrado. TV Senado 2023 Tchau, 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 tchau! E aí Obrigado.